Qual é a diferença do exame PICFLOW, pico de fluxo e espirometria? O PICFLOW é um exame porque dá para a gente avaliar como é que está a capacidade da expiração do paciente. A espirometria não, a espirometria ela vê vários parâmetros, ela vê volume corrente, ela vê capacidade vital forçada, capacidade vital forçada no primeiro minuto, ela vê vários outros parâmetros que nos dão uma ideia melhor do que o paciente está desenvolvendo. Mas o PICFLOW é um bom método para você investigar se o paciente está melhorando a asma, porque você consegue observar a capacidade expiratória do paciente, lembrando que a asma não é um problema na inspiração, sim um problema na expiração. Então se o paciente tem uma capacidade expiratória melhor, mais adequada, a gente consegue ver se ele está respondendo adequadamente ao uso do bronquilatador, o corticoide inalatório, as medicações que foram prescritas, a própria vacina de alergia, entendeu? Então assim, é importante fazer o PICFLOW, é se você tiver um PICFLOW, não vai fazer mal você fazer todo dia, com a orientação do seu médico e anotando os resultados e depois passar para o seu médico aqueles resultados que você anotou durante a semana. vai ajudar muito na avaliação médica e também saber se a terapêutica, se a terapia, se os remédios estão funcionando, tá bom? Um abraço, obrigado!